Em 2018, o Ministério da Educação controlará 50% dos valores de investimento liberados para as universidades federais. A outra metade continuará sendo administrada pelas próprias instituições de ensino. Antes, as universidades administravam 100% da verba. Segundo a pasta, a medida vai melhorar a eficiência na gestão das obras. De acordo com o Ministério, a mudança não afeta a autonomia das universidades, que poderão utilizar a verba da forma que elas decidirem, seja com contratações, licitações ou compra de materiais. Segundo o MEC, essa nova sistemática está prevista na Constituição Federal. E você, professor, o que acha dessa mudança? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!